O Centro de Ecoterapia e Equitação da Cavalaria da Polícia Militar de Mato Grosso foi ampliado. A partir desta quarta-feira, passa a atender 90 famílias. Isso foi um trabalho feito aqui pelo nosso comandante da cavalaria, junto com sua equipe, junto com essa equipe multidisciplinar. Nós fizemos alguns cursos, algumas capacitações e hoje nós temos condições de ampliar esse serviço que é tão procurado pela sociedade aqui da Baixada Cuiabana e até fora. Hoje nós temos uma unidade de cavalaria aqui em Cuiabá, uma unidade de cavalaria lá em Nova Mutum também, que já vai começar daqui a pouco a prestar o mesmo serviço e claro que esse trabalho feito e realizado para a sociedade é apenas o começo de grandes trabalhos desenvolvidos pela nossa unidade. Inaugurada em 2019, o local atende pessoas com deficiência ou necessidades especiais de graça. As atividades acontecem no Parque de Exposições da Acrimat e os alunos são selecionados pela administração da ecoterapia. Nós temos uma equipe aqui na cavalaria que faz a seleção e organiza, faz as avaliações para que sejam recebidos os praticantes. A duplicação do espaço possibilita o início de dois novos serviços. Efeitos da ecoterapia na inclusão social de crianças e adolescentes imigrantes e também a prática do volteio interativo. A mãe do Kevin veio para o Brasil há um ano e no mês passado o menino começou a praticar a ecoterapia. Apesar do pouco de tempo que faz a aula, segundo a Stephanie, os resultados já são evidentes. A melhorar, graças a Deus, porque não me dão muitas palavras. Ou seja, há demonstrado que sim, há aprendido muitas coisas aqui. E dão graças às professoras, ao equipe, que me lhe ensinou um pouco mais. Ainda graças às professoras, ao equipe, que me lhe ensinou um pouco mais.